Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos e mais vídeos, galera. Estamos hoje com R$4.400 aqui no csgo.net. E, mano, é o seguinte, velho. Hoje a gente vai tá começando uma nova sériezinha aí, cara, que é o R$100 nas caixas menings. A gente vai abrir R$100 em todas as caixas menings. Pra gente ver o que a gente consegue com R$100. Lembrando, no csgo.net, pra você ter R$100, se você depostar aqui R$70, R$72, você teria R$100 por causa do bônus. Mais um brindezão. Bem top aí, fazendo o formulário da descrição. Vamos começar pela simbola menings e vai ser R$100 em todas as caixas. Eu vou abrir em modo rápido a maior parte pra não ficar muito grande os vídeos, porque é menings, né, pessoal? Então, bora lá, velho. Depois que a gente ver qual as menings vai dar profit pra gente, se alguma vai dar e se alguma vai dar bom, a gente vai pegar e fazer uma batalha entre as melhores, beleza? Vamos lá, então. Primeira não deu bom. Cara, não vou salvar nada de skin barata pra não ficar lagado o inventário, porque, opa, já pegamos a Cimove. Pra quem tá ligado, quando você fica com muito skin no inventário... Ah, eu vendi a Cimove. Meu Deus do céu. Eu vendi a Cimove. Tá. Tamo indo ao dólar no profit aí. Começamos com R$400. Começamos com R$4.400, a gente vai até R$4.300. R$100. Vem de uma Cimove sem querer. Burrice. Mas bora lá. Uma P90 Cimove está anotado aqui. Vamos ver aqui... Cara, eu queria muito uma M4 ou uma Alpia Cimove. Vamos ver se é possível aqui. A gente vai abrir R$100. Vai dar mais do que R$100 porque a gente tá vendendo, né, cara? Vamos ver aqui, então. Vem uma Cimove aí. Toma cuidado pra não vender. Mano, eu sempre gostei muito dessas caixas Meningue. Já vi muito inscrito profitar. Eu já profitei muito, velho. Mano, é umas caixas muito interessantes que tem aqui no SESI Bonete. Eu gosto bastante das caixas Meningue. Vamos lá. Vamos lá. Uma Alpia Cimove seria insano, velho. R$150 já é mais do que a gente tá apostando aí na caixa. A gente já ganhou 30% ali, que é R$30, né? Um pouquinho ali, R$33 ali. Vamos ver... R$38, se contar a P90, né? Outra P90, beleza. Por enquanto, tá top. Por enquanto, já fizemos R$38 gastando aí R$9. Na verdade, a gente gastou R$16 aí, por causa do... R$17, né? Por causa do... Da P90 que a gente vendeu. Mas tá bom. Mais uma caixa Meningue, cara. Olha, eu ia falar pra vocês. Essa caixa aqui, 5 anos atrás... 4 anos, 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer vídeo do SESI Bonete. Essas caixas Meningue já eram ótimas. Hoje em dia tá ótima ainda, velho. Na moral mesmo. M4 se move. Ó, velho. Essa daqui é uma difícil de pegar, tá? Vou falar pra vocês. Já abri muita caixa aqui. Já tinha antigamente uma de R$200 aqui. Antigamente ela podia vir em qualquer valor, né? Então já pegamos R$200, mas essa daqui é uma difícil de vir, tá? Essa daqui é uma difícil de vir. Aí é quase... Já passou a ser em R$3, velho. Mano, se vir em Alp, já pegamos a K, pegamos P90, M4. Falta Alp e a P250. Cara, a Alp, a oportunidade deve ser bem baixa mesmo. Dá pra ver aqui, né? É... Não é tão baixa pelo valor da caixa, velho. As porcentagens dessas caixas Meningue são muito boas, velho. Pelo valor, na moral mesmo. Mais uma P90. Beleza. Estamos ali ainda com R$80, cara. A gente gastou R$19. R$27, se for contar. O P90 que a gente vendeu, não vou contar, velho. Vamos contar só os R$100, velho. Já vi que não vai nem precisar contar essa P90, porque... Continua muito boa essa caixa. O drop vai ser bom, velho. P90 de novo. Cara, beleza. Vamos lá. Então, eu vou reclamar. Temos P90. Carpa Inventário. Cuidado pra não vender. Vamos ver. Será que vem Alp, mano? Oi. P250, beleza. Fechamos o kit. Fechamos o kit, não. Falta Alp. Calma aí. Falta Alp. P250 é boa. Muito bonita dentro do jogo. A CMOV. Kit A CMOV é um kit lindo pra você ter no CS, cara. Podia lançar mais skins A CMOV, cara. USP A CMOV, já pensou? Não sei se ficaria boa. Uma Glock, talvez. Uma Alpzinha agora. Porque a MQV tá ótimo. Mas uma Alpzinha seria o Dream, velho. Além de já pagar o dobro, se contar, sem o bônus aí, tá ligado? Vamos ver. Pessoal, eu acho que 100 dólares o vídeo vai ficar grande demais, tá? Tô pensando aqui agora. 100 dólares o vídeo vai ficar grande demais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 50 dólares, velho. Vamos fechar todas as caixas de 50 dólares, porque pelo valor delas eu acho que 50 dólares tá ótimo e é mais carinho de fecha 100. 50 dólares tá bom. E até porque, mano, essa daqui 50 dólares já foi o Dream, velho. Já foi o Dream, velho. Vou fechar 50 dólares, então. Vamos ver. Falta 10 dólares. Mais uma, mais uma? Não. Se passa e a gente abrisse 100, provavelmente Alpzinha poderia vir, cara. Só que o vídeo ia ficar bem grande. E não é ideia. A ideia é testar o valor X num tempo curto nessa caixa. 57, mais 7 de abertura, mais ou menos. Cara, eu acho que com 50 dólares a gente fez ali no inventário e a gente fez uns 150, velho. 3X, no mínimo. Isso acima do bônus ainda, cara. Mano, mais uma M4 aí seria o Dream, tá? Mais uma M4 aí seria o Dream. A Alpzinha tá querendo vir, velho. A Alpzinha tá querendo vir, velho. E sobrou R$0,50 e... É. Um finalzinho R$0,80. Vai. Um dólar. Só que não. A última. Em uma, hein? Em uma já ganhei, velho. Já ganhei, já vi a gente ganhar. Em duas. Vem! Com duas, com duas, com duas, tá? Tá aí, mano. Ó, mano. Caixinha da Simóvel Menin, como sempre, desde antigamente, totalmente aprovada. Ótima caixa. Pode arriscar nela. Cara, é uma caixa top, velho. Às vezes, se você abrir muito pouco, não sei se compensa. Se você abrir muito, também não sei se compensa. Vai depender muito da sua sorte. Mas é uma caixa que eu gosto bastante. Fizemos com R$50, R$180, cara. E lembrando, C4, R$36, você teria R$50. Então, mano, foi um profit aí muito grande. Fora o brindizão. É isso, então. Valeu, falou. Fui.